Olá, tudo bem? Eu trago novidades e notícias sobre o caso Maria Catarina, a criança de 10 anos que foi encontrada sem vida no estábulo da fazenda da família e que o pai tinha levado outro irmãozinho dela para o hospital e quando a mãe chegou em casa ela estava sem vida. A princípio a polícia levantou a hipótese de ter sido ali um enforcamento, ela mesmo se enforcou, mas a perícia já começou porque existem algumas contradições e algumas informações ali que não condiz com a realidade de uma criança tirar a própria vida, como por exemplo a altura também não foi encontrada até o presente momento o objeto que fez com que ela viesse a óbito, como por exemplo ali uma corda, um fio, então não foi encontrada, mas foi feito o laudo pericial que vai ser concluído hoje e vai ser divulgado muito em breve. A primeira pessoa a ser ouvida foi a mãe, pois a investigação ainda continua. O laudo que a gente se refere é o laudo para constatar de que a criança faleceu. Então, se for enforcamento, mas a necropsia ainda pode levar um bom tempo e caso tenha um outro caminho às investigações, possa também fazer ali a exumação do corpo, retirar o corpo para fazer alguns exames de necropsia, onde vai constatar se tomou algum remédio, se deram alguma coisa a ela, se realmente foi ela, mas para saber de que de fato ela veio a perder a vida, aí sim precisa desse laudo que vai ser concluído hoje e a gente vai trazer com exclusividade para vocês. Mas tudo indica, pela forma, pelo aspecto, foi um estrangulamento, foi ali um enforcamento mesmo devido aos olhos, suco do pescoço, então tudo isso leva a crer. Mas ainda assim, o laudo oficial a gente vai trazer para vocês, mas as investigações ainda seguem em curso, ok? A primeira pessoa a ser ouvida foi a mãe, como a gente já tinha falado, a mãe foi ouvida. Em seguida, vai ser os outros familiares, até o presente momento a polícia não se referiu ao pai, se o pai vai ser ouvido, se já foi ouvido, também não falou, mas a mãe já foi ouvida e em breve os primos, talvez até mesmo os avós também vão ser ouvidos. A professora também da escola, porque disse que no dia, naquela mesma data, naquele mesmo dia, a criança estava muito feliz, estava muito alegre, mas chega outras informações que contradizem essa realidade da criança, que a criança não era tão feliz assim, tá? E a gente vai estar trazendo para vocês com exclusividade aqui e agora. Então não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, que assim que tiver alguma outra novidade, a gente volta para trazer para vocês. Mas as investigações, elas seguem em curso agora. Um forte abraço e até mais.